Alexandre Mária Se você abriu esse vídeo, muito provavelmente também já passou por essa mesma situação. Bom, um dia eu tava em casa, sem nada bom pra fazer, e inocentemente fui lá e pedi a recomendação de algo pra assistir pra um amigo, que me respondeu Pesquisa aí Boku no Pico, que é um anime muito pica. Põe pica nisso. Daí eu pensei, bom, se o outro Boku ou Boku no Hiro é legalzinho, talvez esse outro também seja. Eu acho que realmente isso daí é o que todo mundo que não conhece esse anime achou. Eu tinha visto, tipo, escrito Boku no Pico e imaginei logo sobre Boku no Hiro, que eu achei que era alguma coisa de luta na época. E descobri que era luta de espada. De carne. Então eu fui lá e abri o vídeo. Óbvio, percebi que se tratava de um desenho inapropriado logo pela abertura, mas já que eu não tinha mais nada pra fazer, decidi assistir assim mesmo. Porque vai, né, que era bom. Meu irmão, olha só. Na abertura, o cara já tá meio que pagando uma pompunha pro Pico, praticamente. Um adulto. E uma criança. Daí você já dá pra ver que esse negócio não presta. É sério, que você esperou acabar a abertura pra ver se o anime era bom, mano. Pela abertura tu já tinha que ter uma noção, né, do que que te esperava, né. É verdade. Tratava de um romance fofinho com umas cenas mais pesadas. Ok, que foi estranho ver o carinha principal lá, o que era mais velho, ficar logo no começo já babando por uma aparente minazinha novinha, que ele viu pelos binóculos lá na praia em cima das pedras. Mas só que daí eu lembrei que se tratava de coisa japonesa, né. Lá eles tem muito disso, de desenhar as mulheres pequenininhas pra ficarem fofinhas. É tipo a, eu acho que é a Elaine, né, lá do Mamatsu no Pausai, né, que tem 4 mil anos com cara de 8 anos. Continuei, pra ver onde isso ia dar. Na sequência, a história mostrava que aquela aparente menininha, na verdade, era a neta do dono do boteco que o protagonista frequentava. E que como estava lá de férias à toa e não tinha amigos, o velhinho sem noção decidiu pedir que o jovem a levasse pra tomar o sorvetinho. Sorvete é bom, né. No calor que tá fazendo então, a gente chupa que é uma delícia. Mas agora se você já tem mais de 18 anos e nunca recebeu de um amigo a indicação dessa obra-prima da indústria japonesa, e nunca passou pela experiência antropológica de assistir Boku no Pico sem saber do que se trata, como aconteceu comigo, eu recomendo que pause o vídeo agora mesmo e vá procurar esse anime. Mentira, mentira, não faz isso não, pelo amor de Deus. Porque as cenas que se passam depois, são coisas que irão te traumatizar pelo resto da sua vida. A criança era realmente criança, e não era uma menina, mas sim um menino. E o que vem depois da cena do sorvete, são coisas extremamente doentias, que fariam o FBI bater na porta dos seus criadores, se essa porcaria tivesse sido feita em qualquer outro lugar que não o Japão. Graças a Deus, tô cego. Pois é, pessoal, Boku no Pico não é um simples anime com conteúdo adulto, vamos dizer assim. Mas sim uma obra doentia, com cenas absurdas entre esses dois carinhas aqui. Absurdas ao ponto de até mesmo os japoneses acharem errado, tá? Não é à toa que até o lançamento desse anime, eles nunca haviam produzido nenhuma animação desse tipo. Esse Boku aí foi o primeiro nesse estilo no mundo. E até por ser o pioneiro, muitas pessoas se questionam até hoje qual teria sido o real objetivo dos criadores por trás da produção desse desenho, pois, parando pra pensar, essa foi uma obra com uma qualidade técnica muito boa. Deixa quieto. ...completa, com roteiristas, diretores, animadores e por aí vai, que com certeza avaliaram esse projeto antes e acharam que estaria ok em produzir. Mano, tem que mandar todo mundo é pra cadeia, meu irmão. Todo mundo que concordou em fazer essa merda tinha que estar preso agora. Quem desenhou, quem produziu, quem dirigiu, quem... A empresa toda tem que... Mano... Sente isso. Depois eles até lançaram mangás, onde as cenas mais ousadas, que na obra original apareciam pixelizadas, estavam totalmente explícitas. Será mesmo que a intenção era incentivar as pessoas a cometer um crime? Bom, esse é um tema polêmico que gera muitas respostas controversas sobre o objetivo da ficção e até onde vai o limite da liberdade de expressão, que não é o objetivo desse vídeo aqui. Porém, é importante frisar que as pessoas tendem a falar muitas coisas erradas sobre o processo de produção e a intenção por trás dessa obra. Esse anime não foi feito por um estúdio de animação tradicional. Ele não foi lançado como um anime comum. Não existiu um DVD, ou um lançamento no mercado audiovisual mesmo, dessa versão que traumatizou a gente. Essa obra é um conteúdo adulto, criado por uma empresa japonesa do ramo de filmes para maiores de 18 anos. Só que, obviamente, voltada para um público muito específico. Um público que já estava acostumado a ver esse tipo de história, mas só que em revistas de quadrinhos. Para você ter uma ideia de como o público que curtiu esse anime é muito específico, os DVDs com a obra original não foram aceitas por nenhuma loja que vendia filmes adultos lá no Japão. Mas se nunca houve um lançamento de fato, como será que esse desenho ganhou tanta popularidade, ao ponto de chegar em todas as partes do globo? E é justamente isso que nós iremos desvendar aqui nesse vídeo. Hoje eu irei contar para vocês a verdadeira história por trás desse anime polêmico, e obviamente desmentir e também desmistificar muitas desinformações que as pessoas falam sobre ele. Ah, e claro, vamos mostrar também quem são as pessoas perturbadas que os criaram. Você sabia que um dos nomes responsáveis por Dinossauro Rei foi o diretor da sobra-prima? Que o roteiro foi escrito pela mesma pessoa que fez o anime de Full Metal Alchemist? Essa eu não sabia. Que um dos produtores principais também esteve envolvido com Evangelion? Pois é, antes do... Não sabia. A do Dinossauro Rei eu não sabia. Quer dizer, a do Dinossauro Rei eu sabia, mas o do Full Metal e o do Neo Gênesis Evangelion eu não sabia. Se bem que o do Neo Gênesis Evangelion dá para ter uma noção de que de fato isso é verdade. Estar em todos os lugares. Quem sabe até mesmo gravando ou então assistindo esse vídeo aqui. Bom pessoal, para quem nunca teve coragem de assistir essa obra, ou então está conhecendo através desse vídeo aqui, Boku no Pico é um desenho com conteúdo adulto que narra a história de um jovem chamado Tamotsu, que acaba se envolvendo com um menino de 12 anos chamado Pico, que a princípio ele pensava se tratar de uma menina. Essa é uma obra que faz parte de uma trilogia, que ainda inclui um episódio chamado Pico e Chico, e um outro chamado Pico, Coco e Chico, que incluem novos personagens crianças. E além das animações, como a gente já comentou, também existe um mangá com um conteúdo mais explícito. Mas de onde será que saiu a ideia para criar uma obra desse tipo? E isso saiu da mente doentia de um cara chamado Toshin. Um homem que iniciou sua carreira nos bastidores da televisão japonesa nos anos 90, onde ele chegou a dirigir um programa de variedades bem popular por lá, chamado Tamori Club, mas que decidiu mudar de área para se aventurar no ramo de conteúdo adulto, fundando uma produtora de vídeos para armários de 18 anos, chamada Natural Haig, em 1999. Que não, não produzia nada doentio no nível desse anime que nós estamos falando, pelo menos não a princípio. Mas sim, filmes de tararã tradicionais, com homens e mulheres adultos, para ser lançados em DVD ou então alugados em PPV. A produtora desse cara começou a ficar bem popular lá no Japão e também no restante do mundo, devido a alguns filmes diferentes que eles começaram a produzir. Uns onde mulheres eram perseguidas por homens em trens, e outros que incluíam cenas de comédia antes das partes principais, para deixar os filmes mais humorísticos. Enfim, e sempre procurando por novidades, o tal do Toshin, um dia navegando pela internet... Então, peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. Então esses caras aí da época eram aqueles que queriam ver coisas engraçadas em porpor, ou melhor dizendo, em coisas de fornográficas, coisas de fornográficas no caso, né? Então era melhor ter feito com palhaços. Se deparou com uma ilustração que lhe chamou muita atenção. A ilustração é essa que a princípio ele pensou se tratar de uma garota, já que o seu rosto e corpo tinham traços bem femininos, mas só que ao olhar mais pra baixo, ele notou que havia uma coisinha a mais por ali. Havia uma pafocam... Tão encantado por esse tipo de conteúdo que decidiu ir atrás do seu criador. E é aí que vai entrar o nome do Saigado, ou então da Saigado, já que a sua verdadeira identidade ainda é desconhecida. E que era um artista que fazia fanarts para um grupo virtual chamado Shotanize, que reunia diversos fãs de conteúdo Shotacon na internet. Já Shotacon, por sua vez, é um gênero de mangás japoneses que representam adultos fictícios, homens ou mulheres, que se envolvem com personagens masculinos na faixa da puberdade ou pré-puberdade. Que, vale frisar, é um nicho muito pequeno mesmo. É algo restrito para um público minoritário. Não é a realidade das publicações de quadrinhos lá no Japão. Enfim, e a intenção do dono dessa produtora, do Toshin, era produzir um anime com as ilustrações desse artista, para assim fazer o primeiro anime Shotacon do mundo. Só que o problema é que nem ele e nem o Saigado tinham experiência nesse ramo. E é aí que vai entrar mais um nome nessa história. O do animador Kaneko Seiji, que é mais conhecido pelo pseudônimo Golden Boy, e que já era bem reconhecido na área da animação, devido ao seu excelente trabalho com a trilha sonora de Evangelion. Bom, fã assumido desse gênero de mangá, do Shotacon, foi ele que principalmente ajudou o Toshin e o Saigado a montarem uma equipe para produzir esse desenho. O diretor que eles contrataram foi o Katsuyoshi Yatabe, outro grande nome da animação japonesa, e que anteriormente já havia feito um anime que ficou muito popular por aqui, o Dinossauro Rei. Já o Roteiro ficou sob a responsabilidade do Katsuhiko Takayama, o mesmo que escreveu o Full Metal Alchemist de 2003. A intenção era montar uma equipe de peso para produzir uma obra de qualidade, até porque eles não tinham nenhuma experiência nesse ramo de desenhos adultos, e eles precisavam chamar a atenção dos fãs de alguma forma, né? E assim, em 2006, ficou pronto o primeiro capítulo, o batizado Boku no Pico, que traduzindo fica como Meu Pico, que é claro, eles queriam colocar para vender nas lojas, né? Até porque eles estavam achando que tinha potencial, mas só que não. Nenhuma loja de varejo especializada nesse tipo de DVDs, aceitou colocar nas prateleiras uma animação tão controversa. E desesperados, os criadores decidiram iniciar uma campanha na internet para que os fãs de Jotacom apoiassem esse projeto. Eles criaram uma espécie de podcast para falar sobre a obra, e passaram a divulgá-lo em diversos fóruns online. Já o desenho em si, eles decidiram vender através de um site. E não é que deu certo, foi pelo boca a boca que o projeto ganhou popularidade, talvez mais desagradando pessoas do que recebendo apoio, mas, de qualquer forma, eles encontraram o seu público-alvo. Não é à toa que no ano seguinte, eles lançaram uma continuação, o Pico e Chico, que incluía um novo garotinho, e um terceiro e último capítulo, chamado Pico, Coco e Chico, lançado em 2008, aonde os produtores deram ouvidos ao seu público, que estava reclamando que eles só colocavam meninos com aparências masculinas nos desenhos. No caso, o novo garoto, o Coco, se parecia e se vestia mais como uma menina. Tá parecendo, esse personagem aí da Coco, não tá parecendo uma... Não sei se é youtuber, sei lá, que tava até naquela casa lá do... Que é a casa Maromba, né? Que eu já ouvi falar lá, com o tal do Toguro. Eu esqueci o nome dela. dele, dela, dele, sei lá. Parece um pouco, lembra? Obviamente, devido ao sucesso, eles conseguiram sim posteriormente lançar o capítulo original em DVD, mas só que numa versão editada, onde todas as cenas explícitas foram excluídas. E foi aí que eles puderam trabalhar em cima dele, lançando trilha sonora, brinquedos e outras linhas de produtos. Caraca, que tipo de brinquedo que esses caras vendiam? Vai falar que eles venderam a pata de gatinho também. Vai de cachorro. Como curiosidade, o nome Pico não tem nada a ver com o que eles soam aqui pra gente. Segundo algumas entrevistas do Toshin, a intenção inicial era que o protagonista iria se chamar Bao, uma derivação de Baopi, que significa prepúcio em chinês. Porém, como já existia um outro personagem famoso com esse nome, eles foram lá e colocaram Pico, que é apenas uma derivação do nome Hiko, um nome comum japonês. Então ele é? É. Bom, e se de alguma forma esse vídeo chegou até alguém que tenha gostado desse desenho? o que eu acho muito difícil, saibam que a mesma equipe desses três capítulos também trabalhou num outro anime nesse mesmo estilo. O pouquíssimo conhecido Shonen Maichi Kurokun, Tenshin no Uta, que foi lançado lá em 2010. que eu recomendo sim que vocês assistam. É um anime muito pica. É pior, é o final! Não caiu mais nesse papo. Não caiu, não caiu mais nesse papo. Nem pensem, nem sonhem com isso. Vai cagar. Já desbocou no Pico, já deu, tá ligado? Pelo amor de Deus. Fala sério, cara. Bom, é isso, gente. Esse daqui foi o canal... Eu não conheci esse canal aqui, é canal GD. Não sou inscrito, mas agora eu vou me inscrever lá. Gostei aqui do estilo do cara, da forma que ele conta, e muito boa a edição. Paz de parabéns. Tá, vamos dar uma moral pra ele. Embora ele tenha trazido uma coisa que, né, é traumatizante, mas ok, né? Ok, ok. Vamos perdoar. Esse perdoa. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui no Reaxe, tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição. Tá bom? O primeiro vídeo que eu assisti desse canal e já curti. Tá bom? Então bora dar uma moral pro cara lá também, tá? Como eu falei, link na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E se lambuzem de leite. Quer dizer, eu valeu a... Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família